A CPI do reconhecimento fotográfico nas delegacias adiou a votação do relatório final para a segunda semana de abril. O prazo foi estipulado para que os membros da comissão possam fazer sugestões para serem incluídas no documento. Até agora, o documento tem 502 páginas. A CPI teve início em junho do ano passado e, ao longo dos meses, os parlamentares ouviram membros da Defensoria Pública, policiais, Ministério Público, do Tribunal de Justiça e familiares das vítimas do erro de reconhecimento. O relator da CPI fez um resumo das conclusões. São as recomendações para que esses erros não voltem a acontecer. Ainda que não sejam considerados vultosos, entretanto, se fosse apenas uma pessoa que tivesse sofrido um reconhecimento fotográfico de maneira equivocada, errada, e tivesse sido presa indevidamente por isso, nós já deveríamos nos debruçar e fazer com que esses erros não mais acontecessem. Então, o nosso objetivo, neste relatório final, nesta CPI, nas conclusões que eu fiz, é fazer com que tenhamos recomendações concretas, baseado nas oitivas das pessoas que aqui estiveram, baseado nas leis, nas jurisprudências existentes, numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, reunindo todo esse conhecimento para que nós possamos não mais ter pessoas inocentes reconhecidas de maneira indevida e condenadas por causa disso. É uma contribuição que a LERD, por meio desta CPI, quer dar à sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, um dado concreto, ali nós estamos recomendando que exista na Academia de Polícia Civil uma matéria exclusiva para que aquelas pessoas, para aqueles novos policiais, já no período formativo, eles possam ver, tanto na teoria quanto na prática, como que isso se dará e não cometam erros na hora de fazer uma identificação fotográfica. A CPI foi suspensa por 20 dias para que os deputados membros da comissão possam debater as sugestões, já que no dia 11 de abril haverá a votação final. Uma das sugestões ao texto é que o Estado pague uma indenização às vítimas de erro e reconhecimentos fotográficos nas delegacias. O processo de reparação também econômica é fundamental. Então, a gente vai ampliar esse rol de recomendações também com projetos de lei e que a gente encontre aí um processo de reparação que seja minimamente digno para aqueles que sofreram e são vítimas do próprio Estado. Afinal de contas, o erro é do Estado. Legenda Adriana Zanotto